Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br e eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. Uma das dicas mais importantes do SSS, se você não sabe o que é SSS, você vai precisar ver alguns dos nossos vídeos anteriores. O SSS é aquela pesquisa australiana feita com 400 estudantes que tiraram nota acima de 98 no exame final do ensino médio lá na Austrália. Então, os pesquisadores entrevistaram 400 estudantes com essas notas altíssimas. E uma das coisas muito importantes que eles detectaram no comportamento desses 400 estudantes é que eles fazem anotações. A nossa ideia de apresentar aqui as diretivas do SSS, que às vezes eu falo ISS, não sei porquê, mas é SSS, Science of Student Success, Ciência dos Estudantes de Sucesso. A ideia de apresentar essas dicas aqui, ela se deve simplesmente ao fato de praticamente todas elas também estão dentro do método Como Estudar e também foram alcançadas, abarcadas e analisadas pelo DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo. Muito bem. O SSS nos fala que os estudantes de sucesso, ou como eles dizem lá, os top students, os estudantes de sucesso, eles anotam. E há alguns estudantes que conseguem anotar tudo, mas anotar tudo é um problema para muita gente que não tem facilidade, não tem velocidade para anotar e que muitas vezes ao tentar anotar se perde no meio da aula, porque justamente por não ter velocidade, começa a anotar uma coisa, o professor avançou, avançou, avançou e você está anotando lá atrás e o professor já está lá, duas, três ideias lá na frente. Então, se você é desses que quer anotar tudo, você tem que aprender a fazer abreviaturas, escrever de forma quase taquigráfica, você pode criar os seus códigos e isso vai acelerar você a fazer as suas anotações. Eu usei muita, eu usei muita abreviatura quando eu fazia a minha faculdade, o mestrado, o meu doutorado, todas as minhas anotações, elas são quase que incompreensíveis. Eu já passei até pelo constrangimento de um colega pedir meu caderno e eu não falei não, eu falei, pode pegar, mas eu não sei se você vai entender. Ah, você está com uma vontade? Eu falei, não, não, pode pegar, pode pegar. Aí o cara vai lá, pegava meu caderno e não entendia nada, não entendia nada, por quê? Porque eu de fato conseguia anotar quase tudo que o professor falava, porque eu escrevia de uma forma muito compacta, muito compacta. Mas isso, eu fui criando, esses meus códigos eu fui criando ao longo da minha primeira faculdade. Então, quem gosta de anotar tudo, tem que fazer isso, começar a escrever de forma mais rápida, mais compacta, usando abreviaturas criadas por você mesmo, tá bom? Mas também há aqueles estudantes de sucesso que não anotam tudo, anotam apenas aquilo que eles não entenderam, ou apenas aquilo que eles acham mais difícil. E geralmente, essas pessoas que anotam pouco, mas anotam de uma forma bem precisa, essas pessoas, elas chegaram na aula com a aula preparada, elas anteciparam a matéria. Antes do professor começar a ensinar a matéria, elas já vieram preparadas, já vieram com a leitura do capítulo que seria apresentado naquele dia, feita. O sujeito lá na casinha dele, ele foi lá, ele leu o que ele tinha que ir para a próxima aula, chegou na aula sabendo quase tudo que o professor tinha para falar. Ah, professor, mas é desperdício de tempo, é repetição. Então, justamente porque a repetição é revisão de estudo, e a revisão ajuda na fixação. Então não é porque o professor está falando alguma coisa que você acabou de ler que não tem valor, ao contrário, vai servir de fixação, vai servir de revisão da matéria. E aí você só vai anotar aquele pouquinho que faltou, aquilo que você não entendeu, aquela dúvida que no fim da aula você vai repassar para o professor ou vai discutir com algum colega. Então por hoje é só isso, você precisa anotar e aperfeiçoar as suas técnicas de anotação, tá bom? Lá no método Como Estudar eu tenho mais de 20 pequenas aulas onde eu ensino 20 técnicas diferentes para você anotar com mais rapidez. Uma das técnicas mais importantes é essa, da abreviatura. Você faz pequenas abreviaturas para que você consiga escrever de forma mais rápida, mais compacta, e isso também vai te ajudar na leitura posterior. O grande risco que você corre é que se você se habitua mesmo a escrever de forma abreviada, você corre o risco de colocar uma das suas abreviaturas que só você entende na prova. O professor não vai entender e vai achar que você está delirando. Então você tem que ter esse cuidado, tá bom? Meu amigo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.